A imagem mais impressionante desse domingo aconteceu na etapa da África do Sul da Liga Mundial de Surf O australiano Mick Fennin foi atacado por um tubarão branco e escapou sem nenhum arranhão Credo, o brasileiro Wigoli Dantas revia o episódio que encerrou a final da etapa sul-africana da Liga Mundial de Surf Pode acontecer que qualquer um foi com ele, mas podia ser comigo ou com qualquer um, eu estava surfando um minuto antes de começar o campeonato tipo, frisava Mick Fennin aguardava uma onda quando foi surpreendido pela presença de um tubarão Julian Wilson, que disputava a final contra Fennin achou que o compatriota tinha morrido quando uma onda subiu e ele perdeu a visão do que acontecia Foram 40 segundos de pânico até as motos aquáticas da organização do campeonato chegarem para resgatar o australiano Na volta à areia, Fennin foi recebido com aplausos e um abraço emocionado de um dos principais adversários o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial Fennin tinha acabado de ver as imagens e confessou estar meio aéreo nessa entrevista mas ele disse que estava bem, sem nenhum machucado só um pedaço da prancha ficou amassado e a corda que fica presa na perna dele foi mordida a gente resolveu cancelar o campeonato, obviamente a gente teve uma reunião aqui com o Mick, com o Julian e os amigos mais próximos dele o Joe Paxson, o Kai Otton nunca vi tanto homem maduro chorando todo mundo estava muito emocionado para avaliar as imagens do que aconteceu com o tricampeão mundial Mick Fennin na praia de Jeffries Bay, na África do Sul a gente convidou o biólogo marinho Marcelo Spilman Marcelo, primeiro eu queria saber se dá para dizer que é um tubarão branco e se houve de fato um ataque aqui nessa imagem, se você voltar um pouquinho você vê que é uma barbatana típica de tubarão branco então aqui aparece uma barbatana aqui já aparece a cauda do tubarão o rabo dele batendo dentro da água e dá para ver que ele não é o alvo segundo o biólogo marinho o tubarão que deixou o Mick Fennin atavorado tinha entre 2 metros e 2 metros e meio com esse tamanho eles ainda não se alimentam de mamíferos apenas de peixes os tubarões brancos podem chegar até 6 metros de comprimento o ser humano é uma presa fácil, muito fácil para os animais selvagens seja um tubarão, um leão, um tigre, um crocodilo então não há o que fazer se o solfício fosse o alvo principal do tubarão ele não sairia ileso dessa situação antes do peixe o se o solfício Nova então não há o larga o que pode ser do sul e o solfício então não há o shampoo então não há a barça